E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 5MGVC galera Então rapaziada, hoje vamos analisar mais uma partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro Vitória do Tricolor Carioca por 3x0 pra cima do Goiás Resultado já esperado, vitória do Fluminense pra cima do rebaixar do Goiás Fluminense só serviu ali pra jogar mais uma pá de cal no rebaixamento do Goiás no Campeonato Brasileiro A situação do time goiano cada vez fica mais complicada Pareceu até que poderia dar sinais de uma reação, mas cara, não tem como O time do Goiás é realmente muito ruimzinho Já separei os melhores momentos dessa partida pra nós assistirmos e analisarmos juntos E também vamos falar sobre o gol que Nenê não fez Tem gol que Pelé não fez, agora o gol que Nenê não fez Gol ali que quase Nenê fez de trás do meio de campo Vou trazer pra vocês esse lance, é incrível como a bola quer não entrar no gol mano Tipo, na direção certa, tudo certinho, mas a bola não quis entrar A bola é teimosa, o Nenê depois até deu ali na entrevista falando que ficou bem puto A bola não ter entrado, foi até bem engraçado, rapaziada Então já vai deixando o seu like aí embaixo, que é muito importante o seu like Pra você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal Quanto muito com o seu like, quanto muito com o seu apoio de coração Também já aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela E partiu analisar Fluminense vs Goiás Aí galera, Fluminense vs Goiás O Goiás até começou o jogo tentando atacar o Fluminense A gente vê que teve duas finalizações perigosas do Goiás Jogando no campo de ataque Linhas altas, marcação lá em cima Mas o time do Goiás é muito limitado e logo começou a sofrer Primeira essa jogada aí, o Luiz Henrique ajeitou O Fred finalizou, mas o Tadeu fez a defesa Tadeu que ontem no contexto geral não foi tão bem como ele costuma ir, né rapaziada E o gol do Fluminense, o gol do Nino Subiu muito bem, cabeçada ali de Almanac No meio da zaga do Goiás subiu mais que todo mundo Fernandão, David, Duarte, belo gol Ele tava buscando um gol especial ontem Bateu, ele quase fez um gol olímpico Aí o gol do Martinelli, chute de muito longe, né Mas acabou contando muito com a sorte o garoto do Fluminense Que pancada, merecia ter entrado já no primeiro chute O Tadeu foi tentar fazer a defesa, a bola pegou nas costas dele Que azar, né cara Quando o time tá sendo rebaixado, o azar é foda Aí eu falo pra vocês, o Nenê tava buscando um gol especial Não tava? Bela cobrança de falta, mas a bola pegou no travessão, Tadeu Já tava estático, não tinha mais o que fazer Aí um gol perdido pelo Fred Que não costuma muito perder esse tipo de gol, mas perdeu, né Foi uma bela bola enfiada pelo Nenê antes de destacar Mais um gol do Martinelli, essa aí desviou no David Duarte Martinelli ontem tava sortudo, cara Não, sim, grande atuação do Martinelli, mas porra E aí o lance do Nenê que eu falei pra vocês Bicho, olha como é que essa bola Caramba, mano, não, não, rapaziada Olha isso, cara A bola não quis entrar Falaram que não entrou porque o gramado do Newton Santos Não tava tão fofo, não tava tão macio Tá ligado? A bola quicou e pum Nossa, velho, que jogada de Gide, hein Piscininha, amor Aí o Luka perdeu o gol Agora já no segundo tempo O lance que o Fluminense pediu o pênalti em cima do Luka Mas nada a marcar Cobrança de falta do Rafael Moura O Tadeu nem foi mais pra ter falta Porque aquele lançado do Nenê surgiu tudo De uma cobrança de falta que o Tadeu inventou de fazer E depois quase que deu merda Mas o segundo tempo foi isso, cara O Goiás tentando Mas é um time muito, muito limitado Tecnicamente o Goiás Se o Fluminense forçasse um pouquinho mais Tinha feito 5, 6 até Porque a marcação do Goiás É extremamente frouxa A gente vai vendo aí o lance do Fluminense Que foi mesmo o segundo tempo Só pra Terminar a partida Se pudesse o Juiz terminava logo no primeiro tempo Que o jogo já ficou decidido E terminou, né, galera Vitória do Fluminense Muito merecida 3x0 pra cima do Goiás É, fica a lamentação Por parte de todos os tricolores Essa bola do Nenê que não entrou Tenho certeza que tava todo mundo torcendo Até mesmo quem não é tricolor Fica torcendo Mano, tomara que essa bola entre Pra ser um puta de um golaço Que seria um gol muito bonito O gol que Pelé não fez Agora se torna o gol que Nenê também não fez Quase fez, quase fez Foi por um 3, por um 3 Talvez se realmente a grama tivesse mais fofa A bola não teria pegado tanta força ali no kick Porque a direção foi muito certa Foi muito bonita, cara O Tadeu tava fazendo uma besteira do caramba Mas é isso, rapaziada Grande partida do Fluminense O Fluminense voltando a jogar bem Principalmente no primeiro tempo Mostrando movimentação Martinelli ali Dando o ritmo do time Junto com o Nenê Os dois sendo muito importantes pro time O Fred também sendo importante Segurando a bola lá na frente Criando opções de jogada pros garotos Luiz Henrique também fez um bom jogo Na parte de movimentação Caindo por um lado Caindo pelo outro As vezes centralizando as jogadas Então foi um primeiro tempo muito interessante do Fluminense Lembrando os melhores momentos do time nessa temporada Espero que o Fluminense consiga reencontrar o seu bom futebol Pra conseguir essa vaga na Libertadores Que é tão importante Não só pros jogadores Mas pro clube como um todo Pro torcedor, pra todo mundo Pra aumentar a autoestima do Tricolor Que já está há bastante tempo sem ir pra uma Libertadores E agora pode retornar pra essa competição Galera Melhor em campo Melhor em campo Na minha opinião foi o Nenê Jogou muita bola Mas destaque também pro Martinelli Que marcou dois gols E o Goiás Infelizmente Série B é o que espera o Goiás Se vocês curtiram o vídeo de hoje Curtiram essa análise do jogo do Fluminense Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou ficando nessa por hoje Esse grande abraço Francesca Nois e fui